Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Pare na próxima, Sr. Motorista Mas a próxima paragem é a biblioteca Preciso de um livro de receitas, Sr. Está bem... Portas a abrir... Tenha cuidado Lembrei-me, ainda não sei ler Os passageiros só devem tocar a campainha se quiserem sair do autocarro Per-se-be-erão? Diz-lhe que o amas! Não! Como assim não? Quer dizer sim? Claro que sim! Ótimo! Portas a fechar! Ah! A próxima paragem é a loja de motas! Ah! Boa! O quê? A senhora quer comprar uma mota? Yep! Ah! Está bem! Autocarro a parar... Portas a abrir... Aqui está a loja de motas! Pode ir comprar a sua mota! Ah! Não há cor-de-rosa! Pronto! Já chega! Portas a fechar! Ah! Não há mais paragens até ao museu! E depois saem todas! Tu tens de lhe dizer agora, querida! O tempo está a acabar! Oh! Oh! Para onde é que o Boopsy foi? É difícil! Amanhã eu digo! Oh! Não deixes para amanhã o que podes fazer hoje! Oh, Boopsy! Autocarro a parar! Psss! Rua! Eu não encontro a Boopsy! Quem é a Boopsy? A cobra dela! Ah! Oh! Estou aí, Boopsy! Tira daqui! Tira daqui! Tira daqui! Bom, sim, marota Depressa, agarrem a cabeça Oh, não, vamos chegar atrasadas ao majom Solou o veneno com a boca Ei, porquê que o autocarro está a andar? A Rita está a conduzir Oh, está bem O quê? A Rita está a conduzir? Qualquer coisa do autocarro anda sempre à roda Pare, volta aqui, esse autocarro é meu Depressa, faz qualquer coisa, Janet Está na hora da cesta da avózinha Janet! Salsichas Bebê Vá lá, Rita, volta para o seu lugar, querida Ah, arrancou o volante Livre de receitas Deixa que eu trate disto, Rita Está bem, diverte-se-o agora, querida Volta-o a pôr no sentido deles Está bem, está bem Pronto, já arranjei o volante E agora o que é que eu faço? Carrega no travão Onde é que são os travões? São aí embaixo, o bloco grande e castanho Qual bloco grande e castanho? Eu adoro um bom chocolate A Rita está a comer os travões Par na próxima, minha senhora Não podemos Oh, desculpem Oh, Rita Isso não está a ajudar Consegui Oh, olá Olá Está tudo bem? Tudo bem Diz-lhe Janet Dizer-me o quê? Nada Eu, amanhã digo-lhe Não vai haver amanhã Nós vamos bater na fábrica de leite-creme Eu disse na próxima Temos de soltar Pega-nos, avózinhas Venham, avózinhas tontas Põe-nos já, só bruto Larga-me Saltem Oh, as moedas Não nos aconteceu nada É inacreditável Isto não é um mahjong Há uma coisa que eu queria dizer-lhe só Só que estou sempre a adiar para amanhã Mas acho que lhe vou dizer hoje Eu gostava de casar consigo e ter bebês de autocarro adoráveis Oh Pronto, Rita Obrigada, Janet Eu consegui, Janet Eu já lhe disse Oh, minha querida Muito bem Encheste-me de orgulho Obrigada Eu também estou orgulhosa Vá, agora vão lá ter bebês De autocarro Oh, não Ele já casou com a girafa O quê? Oh, perninhas delgadas Foi mesmo horrível Quase batemos numa fábrica de leite-creme Isso é o que vamos ver Anda comigo, Rita Está bem, Janet As avózinhas do a cigarro Subscreve para mais vídeos E sintoniza-te ao Disney Junior Para veres as tuas séries preferidas Bluey No Disney Junior Obrigada Obrigada 无